Fala, Miguel. Tranquilo? Mais um dia, cara de luta aqui. Hoje nós fizemos três apresentações de manhã, aqui no Colégio Santos do Monte, Ascavel, e agora vamos para mais duas apresentações de noite. Com a peça que mora ninguém. Um monólogo escrito por mim, interpretado por mim e pelo meu cãozinho, coisa nenhuma. E, graças a Deus, com essas duas apresentações de hoje à noite, serão quarenta e sete apresentações ao total. Estou rodando no Paraná, já com essa peça em algumas cidades, e pretendo ir agora em agosto para Maringá. Espero que continue prestigiando o meu trabalho, porque o Aqui Mora Ninguém é uma peça muito rica em situações do cotidiano, do dia a dia, sobre os maus-tratos, bebidos, drogas, missões que nunca serão alcançadas por quem usa drogas. Então, fiquem um alerta aí para os jovens. Diga não às drogas, porque você dizendo não às drogas, você está dizendo sim à sua vida, aos seus sonhos e aos seus projetos. Não perca a sua vida por causa de uma maldita pedra de craque.